Escuro a sangrar, todo seu rubro esplendor, Eclipse lunar. Estro além revoa, balada alada flauteia, Retreta bucólica, Grinalda barroca, Bordo verdume alvo enfeite, Florejo em buzeiro, Beija-flor, contemplo, Existência renovada, ganho mais seis décadas, Colheita ao quintal, Tegusta jabuticaba, Infância aos sessenta. Terno oraçãozinha, Bronzeas retretas esparsas, Sino da igrejinha, Madrugar penitente, Grilo oratório infinito, Cruza o sol nascente, Ave, nenhum pio, No parque deserto à tarde, Quem passeia é o frio, Brandemburgo e bar, Cantos, contrapontos, Fugas, Eu e Candelária. Orgulha flor d'água, Água pé em funas pétalas, Floral caravela. Orvalham silêncios, Respingam cheiros de verdes, Invernada vista, Chegando do oeste, Nenhuma estrela nem lua, As rumas, As brumas, A mostrada e ufana, Não pode ver um canteiro, A flor de xanana, Arisca manhã, Mataçanha buliçosa, Olha o aracuã, Um pouquinho de mim, Tabuleira adolescência, Sabor cambuim, No estilo floreja, Mandacaru prenuncia, Inverno assim seja, Desfalque a paisagem, Serrada invernia a serra, Cabeço do Silva, Do trem à janela, Extremóis insinuante, A lagoa bela, Ondas vai e vem, E o impávido farol, Firme olhar além, Toma o meu café, Aroma, memória, xícara, Divago, Pois é, Véspera destila, Grata silvestre, Sonata, Sibite sibila, Sibite sibila, Sibite sibila, Divina grafia, Rabiscos luminescentes, As céus de invernia, Garça, Garça, céu de estil, Na saga do alá do êxodo, Saudade do rio, Indústria ou jardim, Mil chaminés aromáticas, No pé de jasmin, Sorve o ocaso o dia, Invernia sove o estil, Existência tudo, Sertão catavento, Verve embrenhada catinga, Vate cataverso, Invernia exultante, Flautísticos mozarteios, Com Cris concertante, Sertão sinestésico, Na estiagem ouvir relâmpagos, Veslumbrar trovões, A mangueira inclina, Sobre o ninho da galinha, Um brosa conchego, Brenhas, chuva, serra, Oço do cântico, Tapuia, Ecoar no vento, Galinhos, crepúsculo, Peninsular, transcendência, Existir maiúsculo, Canta coqueiral, Na cantata litorânea, Maré contracanta, Manhã sertaneja, Cantão aves, Chuva e vento, São José, O dia, Quadrilha ao quintal, Ventania de São Pedro, Varal dançam roupas, Velho sertanejo, Tangendo cabras na serra, Meu avô revejo, Meu avô revejo, Poética vária, Dobra o sino, Verso ecoa, Canta candelária, Sazonal toada, Baques de mangas maduras, Batuco ao quintal, Serrano invernia, Atlântico veraneio, Meu pai e minha mãe, Exausta catinga, Ofegante ardente aragem, A Davi do Estil, Afrugal infância, Afrugal infância, Sombra dos sapotiseiros, Minha doce instância, Mesmo ressequida, A folha baila ditosa, Depois, Voa longe, Céu de caraúbas, Nuvens gravuram visagens, O estil verseja, Jitirana aflora, Ao vejo verdor da mata, Inverno indo embora, Índia cantarola, Araticum minha avó, Ah, é graviola, Sertão nordestino, Canjica milho a fogueira, Noturno junino, Soberana as brenhas, Mangará de macambira, Reina catingueira, Ecoa no vento, Hora exata do sertão, Relincha o jumento, Há tempo ilusão, Custa passar, Quando passa, Num minuto a ação, Há sublime canto, Aurora brisa marulhos, Potiguar atlântico, Buscar-se o atrito, Sabe-se fogo resulta, Conseguinte as cinzas, Boa sica touros, Gru de café cedo a feira, Ancestralidade, Ancestralidade, A infinito ai, Saudade mais que plangente, Saudoso meu Pai, Norte a sul ao céu, Todo canto sempre o canto, Liberto tetel, Boa sica touros, Ru de café cedo a feira, Ancestralidade. Que t ýada fair,